Atenção, atenção mulherada, o bicho vai pegar pra todas as marias pagodeiras do Brasil. Tira a onda de jeito maneira! Esse é o clima! Eu tô na pista, eu tô na área, eu quero ver me derrubar, não quero nem saber. Cheio de marra, Mickey e artista, quando eu chego no pagode eu faço acontecer. Eu tô na pista, eu tô na área, eu quero ver me derrubar, não quero nem saber. Cheio de marra, Mickey e artista, quando eu chego no pagode eu faço acontecer. Se eu chego no sapato, sou apenas mais um pra você. Se eu pego o microfone, todas param e querem me ter. Eu vou tirar proveito do momento e da situação. Tem sempre uma Maria Pagodeira que tá na minha mão. É pagodeira, só que é zoeira. Se ela pega o microfone, ela já quer cantar. Gosta de farra, só de balada. Quando ela chega no pagode, ela já quer dançar. É pagodeira, só que é zoeira. Se ela pega o microfone, ela já quer cantar. Gosta de farra, só de balada. Pro lado e pro outro e dá uma reboladinha. Eu tô na pista, eu tô na área, eu quero ver me derrubar, não quero nem saber. Cheio de marra, Mickey e artista, é daquele jeito. Se derrubar é pênalti, hein? Cheio de marra, Mickey e artista, quando eu chego no pagode eu faço acontecer. Se liga aí! Se eu chego no sapato, sou apenas mais um pra você. Se eu pego o microfone, todas param. Que delícia! Eu vou tirar proveito do momento e da situação. Tem sempre uma Maria Pagodeira que tá na minha mão. É pagodeira, só que é zoeira. Se ela pega o microfone, ela já quer cantar. Gosta de farra, só de balada. Quando ela chega no pagode, ela já quer dançar. É pagodeira, só que é zoeira. Se ela pega o microfone, ela já quer cantar. Gosta de farra, só que é balada. Quando ela chega no pagode, ela já quer dançar. É pagodeira, só que é zoeira. Quando ela pega o microfone, ela já quer dançar. É pagodeira, só que é zoeira. Se ela pega o microfone, ela já quer cantar. Gosta de farra, só de balada. Quando ela chega no pagode, é só laia, laia. Toma que toma, que toma, que toma. Vem que eu te pego, vem. Não tem jeito, eu não vivo sem vocês. Valeu! 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 Vamos chupar daqui, começa a cantar, canta, começa a cantar, canta, canta alguma coisa, né? Música 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 Música